Galera, hoje vamos falar sobre a atualização no dia 30 de abril, né, que teve no CS2 e trouxe várias novidades, principalmente na questão de correções de bugs. Fica aí que eu vou contar tudinho pra vocês. Galera, temos um novo parceiro aqui no canal, que é o SOS School Skins, novo site de abertura de caixas. Utilizando o código JUNKAKA você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e 10% de bônus depositando. Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento, como PIX, Swiss Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos. Entre agora no site e pelo link na descrição. A primeira novidade é que agora, né, no Killfeed, mortes, né, quando você fizer mortes por granadas, né, sendo que você fez pulando, né, não vai aparecer lá no Killfeed, né, do íconezinho de pulando, tá, o escrito no ar. Então vamos dar um exemplo, tá, vou mais ou menos pular e cuidar o botão direito aqui no bot e ele, é claro, morreu e você nota aqui que só apareceu aqui a mortezinha pra granada, né. Mesmo eu estando pulando, tipo, não apareceu ali no ar, né, e tudo mais, porque tava meio zoado, né, essa questão do no ar, que eles não configuraram muito bem, porque se eu fizesse qualquer tipo de granada pulando e matasse, né, mesmo eu já estando no chão e tudo mais, ele contava como Kill no ar, tá, então era meio zoado. Eu acho que kills de granada no ar não são necessários e ainda bem que eles corrigiram. Foi também corrigido, né, um bug, né, que quando você clicava no menu de compra ou no placar, fazia com que o seu teclado não funcionasse mais, tá, o jogo não entendia mais os comandos do teclado. Então quando você apertava B, comprasse algum item e tudo mais, né, ou você tá aqui no placar, clicava em algum negócio e tudo mais, simplesmente o seu teclado não funcionava mais, tá, você não conseguia andar mais nada e não tinha o que fazer, eu acho que era literalmente precisar reiniciar o jogo, né, era algo extremamente grave e, graças a Deus, já foi também corrigido. Outra coisa que também foi corrigido vários comandos, né, que estavam sendo processados ao avançar uma demo, né, quer dizer que esses comandos eram relativamente inúteis que estavam sendo processados e isso vai reduzir até 80% da velocidade da reprodução da demo, né, então às vezes quando você avançava, né, um round de uma demo, às vezes esse round demorava, tipo, um segundo pra avançar, né, no caso ela pode, sei lá, avançar em 0.2 segundos, então algo bem mais rápido, né, principalmente pra galera que assiste muita demo e ainda mais que vai ter o Overwatch e tudo mais. E outra coisa que foi adicionado um comando avançado para identificar problemas gerais no jogo, quer dizer que quando você sempre encerrar uma partida, seja ela online ou até mesmo com bots, o jogo no console vai gerar automaticamente um relatório, né, sobre o desempenho, né, durante aquela partida, né, então vai ter quadros por segundo e tudo mais. Vou demonstrar aqui com mais detalhes aqui pra vocês, né, eu tirei uma print, né, de uma partida que eu fiz muito simples com um bot, acho que eu só fiz, sei lá, 2 rounds, 3 rounds, alguma coisa assim, e foi uma partida muito simples que eu vou exatamente mostrar o que que acontece no print. Primeiro ele fala sobre a performance, tá, então, no caso é um relatório de performance. O primeiro detalhe, né, é que ele fala exatamente quantos frames foram gerados durante aquela partida, né, no meu caso 24.462 frames, sendo que desses 24.462 frames, 5.265 frames foram excluídos da análise, né, porque não eram considerados frames válidos por alguma série de motivos, tá, então não eram considerados válidos. No caso, a minha média de FPS geral foi em torno de 261,5, e lembrando que a gente também tem outros detalhes, como a quantidade de frames geral e a quantidade de frames ativos, aqui as médias também, e a questão de várias outras questões do jogo, como, por exemplo, a questão do servidor, da internet, como tava os frames nas questões processando aqui os bots, né, que são os NPCs, e tudo mais, tá, então é um relatório aí avançado, pra quem gosta aí de analisar bastante a performance aí do jogo, e isso pode ser muito útil. E, de fato, da atualização é isso, mas tem outras coisas no bastidores que é bom a gente também comentar, que o Licker, né, do Gabe Follow, né, já comentou que o Overwatch, né, está ainda continuando sendo trabalhado, tá, lembrando que a Valve até anunciou que o Overwatch foi adicionado no jogo, mas eles anunciaram, mas, tecnicamente, ele não tá adicionado no jogo, tá, eles tão ali implementando ali, mas, de fato, você, é, o usuário em si não consegue ainda acessar casos de Overwatch, mas eles tão trabalhando, tanto que eles postou aqui, é, três novas fotos, demonstrando, is Overwatch, e tudo mais, aqui é mais uma linha de comando aqui do Overwatch, e não somente isso, também, é, novas linhas de comando aqui de transições aqui, da duração do Fade, né, que é, no caso, assim, uma pequena transição, e tudo mais, então eles tão configurando ali o Overwatch bonitinho, né, pra quando chegar oficialmente pro game não acontecer, né, nenhum tipo de problema. E fora que, nessa semana, galera, teve uma grande onda de banimento, tá, parece que o VAC agora voltou com tudo, tá tendo uma grande onda de banimento, tanto VAC quanto Game Bans, se eu não me engano, até, inclusive, nessa atualização teve muitos banimentos, então eu fico feliz que a Valve também esteja trabalhando nisso, banindo, é, legais os cheaters. Mas, de fato, é isso, galera, essa foi a atualização que tivemos ontem, né, no CS2, foi uma atualização relativamente pequena, mas acabou corrigindo alguns bugs que estavam afetando aí no game, e agora é excelente essa parada de você saber o relatório aí geral do jogo, né, quando você termina a partida, porque isso vai ajudar muito pra galera que quer deixar o jogo 100% otimizado e ver qual foi o problema que mais foi causado durante aquela partida, pra que você consiga resolver, pra que nas próximas não tenha mais problemas. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, não esqueça de gostar e de seguir aqui o canal, é isso, valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri